Beja-flor Declarou o seu amor Seu amor Seu amor Seu amor A rosa chorou Porque não tinha asas Como um beija-flor Beija-flor Abraçou E disse não chore Minha flor Porque Não precisa ter asas Pra se apaixonar Agora que eu te encontrei É do seu lado que eu vou ficar Oh, beija-flor Só me gasta morrer Porque eu te amo E eu não posso ficar sem você Oh, minha rosa Tente entender Também te amo Por isso Não vou deixar você Oh, beija-flor Não se prenda a mim Pois tens o mundo inteiro Para voar e descobrir Descobri Oh, minha rosa Você não entendeu Eu não vou partir Porque meu coração é seu Eu não vou partir Eu não vou partir Não há nada Descobri Eu me encontrei Vambu Quero morrer Junto a ti 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 Não precisa ter asas Pra me acompanhar Agora que eu te encontrei É do seu lado que eu vou ficar Oh beija-flor, só me resta morrer Porque eu te amo e eu não posso ficar sem você Oh minha rosa, tente entender Também te amo por isso, não vou deixar você Oh beija-flor, não se prenda a mim Pois tens o mundo inteiro para voar e desculpe Descobri A história da rosa e o beija-flor